Onde é sargalhão? É um sargo. Um fargo? Sargo. Qual sargo? Qual que era? É um sargo e de bons. É um sargo e de bons. Isso merece uma foto. Bom sargalhão. Ah, esse é de Quilima aí, não é brincar. Está torto. Não é? Tu sabes o que me parece? Acho que isso aí é quase o Silamina. Tu é quase. Ah, eu também. Negócio de qualquer. Oh, Rassal, mandei um like, pogue lá para o grupo. Já foram para o jogo. Vamos para o jogo? Eu não sei quem vai ser o Capsu 2. Não vai também. Aqui foi. Obrigado. Muito bonito também. Aqui é mais bonito. O que pode esta merda é o Nuno? É verdade. Tu tens um botão de segurança. Tem mais calça? Não é? Está para isso. Espera aí, deixa eu passar por baixo. O maior é só tocares aqui e o peixe vais. Já não o pegues. Já. O que é tipo que esse é mais que tem nenhuma lua. Mas também as lua que viram eram pequeninas. Depois disso teria que ir. Depois disso teria que ir. Agora preferia aquele chope que a lua. Já. Já apanhou um cara ao dobro daquele. Lá em Estubal, não é? Lá em Estubal, não é? Lá em Estubal, não é? Lá em Estubal. Eu tenho aquele fogãozinho do camping. Que é a minha mesma alíquota de rede. Eu experimentei a fazer em Caryway. Olha, eu vou-te mostrar uma que eu fiz e vais ver. Olha aqui. Ah não, não tem erro. Eu tenho um molde é disso. Mas o molde sou eu que os faço mesmo em peixe. Eu tenho um molde é disso. Que é de 280, 200 e 220. Eu faço moldes em gesso. Isto é feito por mim. Eu faço moldes em gesso. 100, 720 e 170. Para a palhaçada. Está aqui para a palhaçada. Está aqui para a palhaçada. Está aqui para a palhaçada. Ah, pois ainda le metes a tinta de cima. Passa mesmo assim. Serve perfeitamente. É para ficar lá. Ok. Meus amigos. Passam-se à pista. Olha. Não te esqueças, não? Já comiste o choco? A cabeça só. Era grande? Tinha a coisa. Tem que ser por partes. Vamos lá, um dos... Pra mais. Já está? Já está faturada. Quem é que já está faturada? Por quê? Eles vendem... Ah. Você quer a Lula? Não, não. E a Lula de acerto para Lula. E a acerto para a Lula. E a acerto para a Lula. Ah, com essa chumbada elas vêm logo. Isto é só fêmeas com essa chumbada. É um piscarelho. Piscarelho e areia. Até se entorpa. O Ricardo é que é o culpado desta merda. Alguém tem que ser. Está apoiado? Agora ficou. É? Agora ficou. É uma manhosa como o caralho. Olha Sofia. 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 Da maneira que ela estava a picar e aparecia um bistejo. Aparecia um bistejo. Aparecia um bistejo. Já saiu. Olha Sofia. Olha Sofia. Olha Sofia. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Estava a bater. Ainda está. Prendeu. Está bem. Prendeu. Estava um anzol preso. Estava um anzol preso. Era um anzol preso. É cada chapa. Está bom. Estava um anzol preso. É cada chapa. Estava um anzol preso. Estava um anzol preso. Estava um anzol preso. É cada chapa. Espera-te um bocadinho, caralho. Estava um anzol no mesmo. Estava um anzol preso. É preciso meter no central, a pessoa da equipa vai ficar um pouco descompensado. Vamos ver quem é que vai ser, acredito que talvez o Romain não seja um sacrificante. É uma sarda. Carapau, sarda. Carapau? Não, isso é uma sarda. É uma sarda. Isso é muito bom, filetes de suíte. E agora aqui não é uma praga do caralho. É poragem mesmo. É pior que as cavalas. Eu na outra vez apanhei 49, numa hora apanhei 49 rinhas. Lá em Alheandra, foi de barco, é verdade, foi de barco. Mas elas entraram, ai, tu és maluco. Falei, metias pum, metias pum, metias pum. Bem, fui sempre a tirar. 49, assim numa hora. Não com tudo, é que se metem com um casulo, e depois foi com as jagaias, porque não estávamos a curtir, já eram tantas. Ainda mais meti umas jagaias para a diversão. Lançámos-te, rrrr, tipo a fazer o pitching. Eia, foi sempre a sacar, sempre a sacar, sempre a sacar. Aquilo é voragem, tem aqueles dentinhos que parece um vampiro, aquela merda, a verá. Mas foi para divertir. Olha essa pesca, ó Gonçalo essa pesca é boa para a gente fazer com os nossos parques, lá, vamos lá com as gaias tu vais ver, e temos lá o barco um ao lado do outro, a gente tem uns semirígidos pequenos, de 4 metros, dá para pescar, pescam dois gaios lá bem, dois em cada barco, a gente vamos lá, tu vais ver ó Gonçalo, a diversão daquilo não é, ele é curtido. É um parvo, é um parvo. Vazou. Vazou ou não? É o pargo. Já trabalhou o carreto. Deixa eu dar umas caçadas. Vai puxando para cima. Deixa o gajo dando umas caçadas. Bom peixinho. Bom peixe. É o pargo. É um sargo grande. Grande as sargo. Pargo. Sargo. É um sargo e dos bons. É um sargo e dos bons. Isso merece uma foto. Ah, isso é de Quilo e meio a brincar. É um sítimo. Mostra aí. Isso merece uma foto. Espera aí. Bom peixe. Caso de mexedor. Levanta lá isso para cima. Espetáculo. Anda, peixe. Me dá para cima. Mandou-se para cima a ti. Estava a mandar água para cima. O seu campeão. Olhe, foi naquele que... Aquele do ultravioleta. Do palhar. é mais uma o que é que tem o xalavar é hora que vão sair é mais um sarguinho é mais um sarguinho vai já estar nos chargos descartem a ação uma ação também ação gostou do que o braço dele Deixa-te o buraco deles. Vou de colhar um toque bem. Mais uma linha... É o que há, não é? Mas já são três. É o que há. O que é que acontece? Eu nunca tenho hora para meditar. A questão não é essa. A questão é assim. Por exemplo, ele vai para a praia. Estás ao fundo. Nunca estás à espera. Estás à espera. Ele pode estar aqui a noite toda. Se ele se encostar um bocado... Adormece. Adormece. Louve. Louve, louve, louve. E então... É assim, cada vez... É assim. Quando a gente chuta um burro que fiz, é sempre essas palhaçadas.